Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você coração com nota e sem Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você Vem luxar comigo mãe! Eu gasto porque tenho, eu invisto porque posso As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Que é andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chega na balada onde passa, anda gelado Ela é a mais daquilo que tipo patricinha Não há como resistir o poder dessa novinha Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você coração com nota e sem Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você coração Vai, vai, vai! Cole em mim delícia! Eu gasto tudo por você mamãe! As tentação e putaria! Que swing é esse? Os bonecos! Eu gasto porque tenho, eu espanjo porque gosto As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Que é andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chega na balada onde passa, anda gelado Ela é a mais daquilo que tipo patricinha Não há como resistir o poder dessa novinha Vem novinha, vem, 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 vem novinha, vem Que eu faço pra você coração com nota de sem Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você Se joga, mamãe, vem! Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você Swingando gostoso, mamãe! Que swing é esse? Os bonecos! A pegada mais gostosa do momento, viu?